Oi gente, 200, tá bom minha irmãs, estamos aqui hoje, o dia dessa princesa, o dia das crianças né Fernanda, meia doce, Fernanda não sabe, Fernanda me dá essa garrafa, olha aqui, deixa eu mostrar o look, perfeito, ajeita a roupa, perfeito, abre a cara, vai mais pra lá pra mãe te mostrar a tia, vai mais pra lá, vai, vai, a senhora vai de salto? É, a gente vai andar caminhar, porquê vamos andar? Porque a gente vai, vai pro shopping, caminhar? Não, não, não tá, entendi, a melhor é a Deus, se ele não falta a mente, que Deus multiplica sempre, Fernanda, Fernanda, eu quero te mostrar, vem cá, lá no chão que eu mostro, você tá reclamando, Letícia? Eu não, ah sim, tem que tirar o tempo, passou, mãe, porque eu tiro a minha vida toda, é pra vocês, a minha vida toda, é pra vocês, sabe mesmo? Deixa eu mostrar aqui no look, né, mostra aí no look, peraí que eu não vou achar no peso, gente, olha aqui como é que eu tô indo, ó, nessa calça branca, vou botar um salto, Essa blusinha que eu gosto, é da Letícia, era, né, porque agora é minha, e essa jardineirazinha, porque faz frio, vai fazer um friozinho, tá calor, mas sempre tem que tirar alguma coisa, né, bater o frio, tem que se proteger, porquê não quer mais sair? Eu já sou 18 anos, ah, deixa eu reclamar o nome da Réa, ah, tem que fazer um estresse, e eu ainda estou saindo assim, com a minha pele, às vezes, gente, não passei nada, passei apenas um batom, às vezes, vou maquiar, eu não sei maquiar, e demora, e faz aquele regulista, eu prefiro sair natural mesmo. Caber tomando, caber também, caber tá passando por um momento maravilhoso, tá enorme, e natural, natural, gente, não tem escova, não tem nada aqui de química, lá você cor, a única química dele é a cor e pronto, só isso. Tô num momento maravilhoso, glória a Deus, mas eu tenho que glorificar, agradecer a Deus pela minha saúde, o resto é o resto, a gente tem saúde, não precisa ter mais nada, né, não? Pra mim, a minha maior riqueza, a minha saúde, ver minhas filhas com saúde, churrasco, não importa, pra mim. Vou mostrar mais coisas pra vocês lá no shopping, tá bom? Beijo, até mais tarde. Fernandinha já chegou no shopping, já tá na fila, dá vontade de ir no cartãozinho, pra aproveitar, aproveitar que o pai dela é um milagre, aconteceu, mandou desâncer pra ela, porque eu não tô mandando nada, porque eu faço coisa, mas esse ano mandou, glória, né, glória a Deus, a gente só tem que agradecer, né? Sempre é bom, melhoras, né? Então, aí, na filha com a irmã, aqui, a filha, aí, vamos, é, fazendo com que ela passei bastante, brilho, pra aproveitar, tomou? e vamos aproveitar bastante, e, eu tô falando com a meia, e eu tô falando com a meia, e eu tô com a fechada, e eu tô com a meia, e eu tô com a meia, e eu tô com a meia, e eu tô falando 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 com a meia, Que leite! Não, não! Não! Ai, eu consigo de pé lá? Ai, meu Deus! Ai, tá de rumo! A Graciela, né? A Graciela, né? A Graciela! A Graciela! A Graciela! Não, a Graciela! Não, a Graciela! A Graciela! Vou ter um jeito pra vocês! Ai, meu Deus! A Graciela, pelo amor de Deus! A Graciela! Vocês são capazes, vida de Deus! E ela não! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! Tchau, tchau. 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 Fê, o que é isso? Mequê! Hã? É o bar? Sim! Acabou! Fê, acabou! Vamos descer, Fê! Quer descer? Descer? Quer descer? Balão? Sobe no balão? Hã? Gira! Gira! Quer ir de novo? Tem que pedir a mamãe! Dá tchau pro balão! Fê legal? Fica por aqui mãe, fica por aqui, dá uma volta! Tem que pedir a mamãe! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Mas é assim, tá aí que nem todas felizes. Vamos já pra casa, só deixei o casalajando, pra só gente andar.